Música Olá pra você de Nanuque, toda a região começa agora mais uma edição do Jornal do Vale, hoje segunda-feira dia 19 de fevereiro nós vamos mostrar que o departamento de endemias começou a usar o carro do fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti aqui em Nanuque promoção de carnaval da moto Nanuque ainda continua durante o resto do mês de fevereiro Caixa Econômica começa a pagar o Bolsa Família do mês de fevereiro e ainda em Novo Cruzeiro, polícia militar prendeu um homem que era foragido da justiça nós vamos mostrar também que uma idosa teve uma casa invadida e destruída pelos criminosos em Telflotone e tem ainda o quadro Balanço Policial com as principais ocorrências registradas aqui na região o Jornal do Vale começa agora está em pleno funcionamento em Nanuque o posto de combustíveis reunidas no empreendimento de grande porte você vai encontrar serviços de excelência desde loja de conveniência, troca de óleo e um novo conceito em abastecimento o programa Ligados na Qualidade da Ale testa mensalmente a qualidade do combustível oferecido ao cliente a gasolina aditivada da bandeira gera economia de 7% ao consumidor e 30% a menos de emissão de gás carbono ao meio ambiente qualidade garantida da bandeira Ale você só encontra no posto reunidas vem pra cá nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando é obra aqui, é obra ali, é obra lá prefeitura em um minuto seja bem-vindo ao prefeitura em um minuto aqui só tem notícia boa e a gente já abre esse dia de hoje falando de desenvolvimento isso mesmo, a Secretaria de Desenvolvimento com parceria com o SENAC realizou o curso de produção de alimentos nós capacitamos diversas pessoas, cursos na área de alimento, gerando emprego e renda quando a gente capacita a nossa população, nós desenvolvemos, é ou não é verdade? vamos bater um papo com uma das pessoas que fizeram esse curso e ver como é que ela achou boa noite, meu nome é Abilene essa noite quero dizer que estou muito feliz com esse curso veio com uma grande oportunidade não só pra mim, mas pra todas as minhas colegas quero dizer que está de parabéns, a professora, a equipe é um sonho realizado, quer dizer que tinha muita vontade de estar aprimorando então só agradecer, está de parabéns quero agradecer toda a gestão também nessa noite foi uma grande oportunidade ainda muito e creio que vai vir muito mais oportunidade por aí está apenas só o começo muito obrigada e uma boa noite tá vendo aí como a gente fica feliz e a pessoa fica feliz em poder se profissionalizar assim, junto nós vamos desenvolvendo o nosso povo, a nossa cidade quer ficar por dentro de tudo o que acontece? se ligue aqui no Prefeitura em um minuto até amanhã, tchau, tchau é obra aqui, é obra ali, é obra lá Prefeitura em um minuto Olá, telespectador de Nanuc Região meu nome é Ana Priscila Guerato eu sou diretora financeira da TV Três Fronteiras e venho aqui hoje fazendo um convite especial a você que nos acompanha há 35 anos eu convido a você a conhecer a nova TV Três Fronteiras digital nós estamos inteiramente empolgados em convidá-los a embarcar nessa nova jornada conosco com a TV digital nós pretendemos levar o seu entretenimento a outro patamar imagine-se vocês mergulhando em um mundo de cores vibrantes de imagens nítidas, de som de alta qualidade e tudo isso no conforto do seu lar nós estamos realmente muito ansiosos para proporcionar momentos inesquecíveis de emoção e de diversão para você e para toda a sua família com a nova programação da TV Três Fronteiras além disso, queremos que você faça parte dessa nossa nova jornada queremos saber as suas opiniões queremos saber as suas sugestões e queremos saber das suas histórias afinal de contas, são 35 anos registrando todos os momentos da cidade de Nanuc então, bem-vindo à nova era digital da TV Três Fronteiras e convidamos a vocês, nossos telespectadores a entrarem nessa grande aventura conosco na Casa do Fazendeiro você encontra a maior variedade em rações para cães, gatos, aves e pássaros aqui também você encontra uma linha completa de pastagem além de produtos veterinários para animais de pequeno e grande porte Casa do Fazendeiro, rua São João del Rei, número 315 Centro, Nanuc ou fale conosco através do nosso WhatsApp 999599440 o departamento de endemias começou a usar o fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti aqui em Nanuc o primeiro bairro atendido foi o UDR à frente, o carro de som anuncia o trabalho com o fumacê é mais um aliado do combate ao mosquito Aedes aegypti em Nanuc o fumacê é considerado uma atividade de contingência a pulverização elimina os mosquitos que estão voando a ação é uma estratégia para diminuir a população de mosquitos Iniciando aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro aqui no bairro UDR com toda a equipe de agentes comunitários de saúde com essa equipe maravilhosa aí da Dengue os agentes de endemias a equipe da Secretaria de Saúde todos com o mesmo intuito que é de combater a Dengue então o carro com o fumacê está iniciando aqui essa semana depois nós vamos deslocar para outro bairro a reta, as margens do rio Mucuri e o objetivo é combater o mosquito da Dengue nós sabemos que o mosquito da Dengue ele precisa de toda a população envolvida já conversamos aqui no bairro UDR, no posto de saúde então toda a equipe precisa estar envolvida a população porque onde estiver água parada é onde o mosquito vai depositar os seus ovos e aí desenvolver mais mosquitos então se a gente fizer a nossa parte cada um fazendo aí 5, 10 minutinhos vistoriando o seu lar nós estaremos aí combatendo o mosquito da Dengue nós já temos algumas notificações esse ano alguns casos positivos de Dengue e Chikungunya então é interessante que todos abracem essa causa e juntos vamos combater aí o mosquito da Dengue da nossa cidade o trabalho começa pelo bairro UDR de acordo ao levantamento feito durante o último Lira foram um dos bairros onde mais foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti o índice do local ficou 0,44 pontos percentuais começamos por aqui por quê? porque aqui o nosso índice, entendeu? está mais alto, entendeu? quando a gente fez água, quando eu fiz, entendeu? no laboratório que eu peguei as águas que eu analisei aqui o índice estava maior por isso nós estamos começando por aqui o trabalho está sendo feito em duas frentes em uma, dois agentes vão com equipamento nas mochilas fazendo uma varredura mais detalhada em árvores e lotes vagos em ruas mais abertas, o fumacê é feito com carro o equipamento foi adquirido recentemente pela Prefeitura Municipal graças ao prefeito, entendeu? juntamente com o secretário de saúde hoje nós temos essa rádio suta entendeu? essa rádio suta, antigamente ela só vinha de telflotone era uma burocracia para poder conseguir para poder vir, para poder passar aqui então hoje, graças a Deus nós temos aí com o prefeito ativo entendeu? um secretário excelente que comprou para nós essa máquina de rádio suta para estar passando, não estar precisando de telflotone mais durante o procedimento é pulverizado um inseticida específico para o mosquito Aedes aegypti em dosagens seguras aos humanos que elimina a maior parte do mosquito adulto presente na região a orientação é para que os moradores abram as residências e mantenham as portas e janelas abertas por pelo menos uma hora evitando aspirar o produto a gente pede o que? que você abra todas as suas janelas deixe sua casa toda aberta abre porta, janela para ficar bem aberto porque é para o veneno entrar para poder matar o mosquito os cuidados devem ser tomados com os animais de estimação a orientação é o que? quando a gente estiver passando para as pessoas pegar água de cachorro tampar água de galinha tampar entendeu? é passarinho quem tem passarinho em gaiola tampar o passarinho com algum lençol alguma coisa até a gente passar porque querendo ou não isso é veneno, né? então aí a gente pede as pessoas que nos ajudem vai passar um carro na frente avisando e as pessoas podem estar tampando entendeu? os seus animais de estimação lembrando que o fumacê não afeta os ovos e larvas presentes na água parada por isso os cuidados básicos com a limpeza dos quintais devem continuar bom, como vocês viram aí todos os bairros da cidade serão beneficiados, né? serão atendidos com o fumacê seja ali com a mochila a mochila do fumacê ou com o carro o veículo que sai passando aí pelas ruas fazendo aí aplicação do inseticida vale a pena lembrar mais uma vez que os cuidados com os quintais com os lotes com a frente da residência devem ser mantidos vamos agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país jornal Estado de Minas morre Abílio Diniz fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar Abílio estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo jornal hoje em dia ônibus e carreta batem de frente e deixam feridos em Caeté na Grande BH acidente ocorreu na MG 435 nesta segunda-feira jornal Folha Vitória Espírito Santo tem quase 20 concursos abertos salários vão até 7 mil reais para ajudar quem está procurando uma boa oportunidade de emprego Folha Vitória separou uma lista de todas as opções e detalhes jornal Tribuna da Bahia importância do diálogo deputado Tucana aborda a aproximação entre PSDB e Jerônimo o deputado estadual Jordávio Ramos falou sobre as aproximações entre seu partido PSDB e o governo Jerônimo Rodrigues jornal Globo Itamaraty aguarda a reunião de embaixador com Israel para tentar conter crise diplomática integrante do Ministério das Relações Exteriores faz comparação com a convocação do embaixador de Israel após reunião com Bolsonaro A polícia militar prendeu um homem em Novo Cruzeiro ele era foragido da justiça com ele foi encontrado uma arma de fogo drogas e também dinheiro ele ainda confessou que ia cometer um homicídio contra um desafeto veja os detalhes A prisão foi realizada durante a operação Boemia no povoado de Lambari na zona rural de Novo Cruzeiro Os militares encontraram um homem em atitude suspeita Com ele foi localizado um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos três tabletes de maconha quatro papelotes de cocaína e mil trezentos e setenta reais em dinheiro Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual portavam arma de fogo o suspeito informou aos policiais militares que teria adquirido armamento para matar um desafeto Esse desafeto teria invadido a sua residência em dezembro de dois mil e vinte e três e furtado sete mil e cem reais Na ocasião ainda o agrediu com uma faca Esse suspeito ainda falou para os policiais que quando morava no estado de São Paulo teria matado várias pessoas e ainda confessou que ao ser solto novamente ele vai adquirir armamento para poder enfim matar esse desafeto Durante consulta foi constatado que o autor possuía inquéritos os policiais por tráfico de drogas e roubo bem como fuga em aberto do presídio de Novo Cruzeiro ou seja ele era procurado pela justiça Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje O dólar comercial está cotado hoje a quatro reais e noventa e seis centavos O dólar turismo cinco reais e dezessete centavos O euro cinco reais e trinta e cinco centavos O grama do ouro trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos O bitcoin duzentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos No próximo bloco você confere que promoção de carnaval da moto Nanuki ainda continua e ainda a Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de fevereiro Nós voltamos já já Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para Shape Fitness Academia Uma academia especial dedicada à mulher Aqui você encontra uma infraestrutura completa com equipamentos modernos profissionais qualificadas e programas personalizados de acordo com a sua necessidade venha cuidar da sua saúde Aproveite e conheça a nossa loja Fique em forma e mantenha-se na moda Na Shape Fitness Academia você encontra condições especiais Rua Araguaria nº 135 no centro de Nanuki Loja Mega 35 Aqui você encontra opções de roupas feminina, masculina, infantil e adulto bolsas, calçados, acessórios cama, mesa, banho e muito mais Mega 35 a sua loja de preço único em Nanuki situado na Avenida Geraldo Romano Número 14 No Coração da Cidade O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuki fica localizado na Avenida Belo Horizonte 175 no centro da cidade Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os benefícios que ofertamos aos servidores filiados Pois sozinhos somos fortes mas juntos somos simpatíveis Fortaleça o seu sindicato Sindicalize Na Copermista Cooperativa de Nanuki você encontra produtos agropecuários rações em geral e ainda milho farelos de milho de soja e de trigo encontra também botas calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega e muito mais Copermista Rua Minas Novas 33 no centro de Nanuki Telefone 33 3621 4780 Cara, que sucesso isso União de pessoas e crescer junto Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus com a nossa equipe nossos fãs sempre tem alguém do lado ali para dar uma força Cara, tipo o Cicobi que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros E o legal é que você participa dos resultados e acima de tudo tem voz ativa Por falar em voz ativa Bora cantar Na Palito Auto Peças você encontra a linha completa de peças e acessórios para todos os tipos de veículos qualidade em serviços e profissionais especializados para um atendimento com excelência Vem para Palito Auto Peças referência a 45 anos em Nanuki e região Rui Tajubá número 13 no centro de Nanuki Excelência a favor da sua tranquilidade Móveis Cândido é facilidade Folia de preços baixos Móveis Cândido Alegria e economia que contagiam Roupeiro Maia Seis Portas ACP só 799,90 a vista ou 10 vezes no cartão Cômodo da Monaco Seis Gavetas ACP só 599,90 a vista ou 10 vezes no cartão Cama Box Conjugado de Casal Super Reforçada só 549,90 a vista ou 10 vezes no cartão De solteiro 449,90 a vista ou 10 vezes no cartão Tanquinho 10 quilos Lava Max Sugar só 549,90 a vista ou 10 vezes no cartão Multiuso Bordô com chave e pés só 319,90 a vista ou 10 vezes no cartão Folia de preços baixos Móveis Cândido Alegria e economia que contagiam Siga a nossa rede social Arroba Lojas Móveis Cândido Tá precisando de grana? Vem pra Móveis Cândido fazer o seu empréstimo Móveis Cândido A loja que está no coração da gente Móveis Cândido É satisfação A todo instante Elegância e conforto ao seu alcance Olá Vocês não me conhecem mas me chamo Paola Ferreira e sou a diretora administrativa da TV Três Fronteiras Estamos trabalhando arduamente para garantir que tudo funcione perfeitamente para vocês nossos telespectadores e parceiros Sabemos que a TV é muito importante para a cidade de Nanook E agora sim temos profissionais que estão na nossa linha de frente para garantir a eficiência e qualidade Estamos trabalhando para trazer a vocês uma tecnologia de ponta que vai além das expectativas Nosso jornalismo estará ao vivo trazendo informações precisas para a população de Nanook Queremos te envolver em cada detalhe desde a nova programação até os filmes mais emocionantes Acreditamos que a televisão não é apenas uma tela e sim uma conexão com o mundo ao nosso redor Estamos animados por terem vocês como parte da nossa família de telespectadores Junte-se a nós e descubra o que a nova TV Três Fronteiras tem a oferecer Fique ligados pois grandes surpresas estão por vir A gente abre o segundo bloco do Jornal do Vale falando para os beneficiários do programa Bolsa Família A Caixa Econômica Federal começou a pagar o Bolsa Família do mês de fevereiro Se você tem direito pode se dirigir aos terminais de atendimento para receber o benefício A Caixa Econômica Federal já começou a pagar a parcela de fevereiro do novo Bolsa Família Receberam na última sexta-feira dia 16 os beneficiários com o número de inscrição social Unis de final 1 O valor corresponde a R$ 600 Mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 686,10 Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal vai alcançar R$ 21.006 milhões de famílias com gasto com gasto de R$ 14,45 bilhões e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos No modelo tradicional do Bolsa Família o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco Vamos agora a mais cotações para o dia de hoje vamos ver como está o preço de carnes e também de cereais Está cotada hoje a R$ 240,45 o quilo do frango R$ 7,40 o quilo do suíno R$ 6,79 a saca de 60 quilos de café arábica R$ 979 de café com nilon R$ 812 de milho R$ 62,47 E ainda dá tempo de participar da promoção de carnaval da moto Nanuki são preços e condições especiais para adquirir a moto Honda zero quilômetro O showroom da moto Nanuki está repleto de motocicletas Mês de fevereiro continua o carnaval de ofertas e temos aqui a motocicleta a BIS 125 com oferta muito especial ela com entrada a partir de R$ 2.400 e o restante no financiamento Banco Honda mas temos outras condições de você também adquirir essa mesma motocicleta no consórcio Honda que também com parcelas bastante acessíveis Além da promoção do mês a BIS 125 a moto Nanuki oferece uma linha completa de acessórios para o motociclista com roupas luvas capacetes e é claro muitas opções de motocicletas com condições diferenciadas diferenciadas A linha de acessórios boutique que tem condições especiais capacete com vários preços temos também outros modelos de motocicletas como a Brose uma das motos mais vendidas aqui a Brose a linha CG temos nas condições do consórcio Honda e também podemos fazer uma simulação de financiamento do banco Honda No próximo bloco tem o quadro balanço policial com as principais ocorrências registradas em Nanuki e também na região e ainda vamos mostrar que o idosa teve a casa invadida e destruída em Telflotone nós voltamos logo após o intervalo se você precisa de crédito financeiro está fácil resolver é só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil a Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado por isso você pode confiar a Dinheiro Fácil traz uma grande novidade se você não recebe o 13º salário tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente pode sim fazer o seu consignado não passe aperto passe na Dinheiro Fácil na Praça Teoflotone 228 no centro em frente à rodoviária cara, que sucesso isso união de pessoas e crescer junto eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus com a nossa equipe nossos fãs sempre tem alguém do lado ali para dar uma força cara, tipo o Cicobi que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros e o legal é que você participa dos resultados e acima de tudo tem voz ativa por falar em voz ativa bora cantar que a Nanuki Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade planos de 35 a 300 mega Nanuki Telecom aqui sua Netflix Netflix não trava seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade experimente o novo Nanuki Telecom internet como internet deve ser Cristal Vidraçaria situado na Avenida Sanz Dumont número 470 no centro de Nanuki ou fale conosco também através do nosso WhatsApp 991980239 A escola adventista tem 125 anos de experiência uma história de educação e sucesso A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1 temos também o integral que funciona horário comercial nosso lema sempre é escola adventista muito além do ensino A educação adventista impacta a família a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro hashtag educação adventista muito além do ensino A casa do forro PVC Nanuki tem novidade e modernidade para você forros PVC em vários modelos e cores painel ripado de diversas cores paredes em drywall bestianas em PVC tecido alumínio rolom e lindas cortinas luminárias de diversos modelos Casa do forro PVC Nanuki oferece instalação rápida e moderna além de um orçamento gratuito O laboratório Rivania Gannen tem como missão contribuir com a promoção à saúde através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade para esse controle da qualidade seguimos a norma internacional a ISO 9001-2015 uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas em todos os processos dentro do laboratório através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe laboratório Rivania Gannen aqui cuidamos de você esse é o nosso propósito a moto Nanook lança o modelo mais esperado do ano a XRE300 a Saara o lançamento foi regado a muita descontração beleza e tecnologia a nova Saara tem faróis lanternas e piscas em LED tomadas para recarga painel blackout 100% digital indicador de marchas computador de bordo suspensão traseira com sete regulagem a moto foi redesenhada inspirada em modelos de alta cilindrada não perca tempo vem conhecer tudo que a nova XRE300 Saara tem pra você vem até a moto Nanook a Saara pode ser sua estamos de volta e agora tem o quadro balanço policial com as principais ocorrências registradas pela polícia militar em Nanook e também na região 19 de fevereiro de 2024 e a 24ª companhia de polícia militar independente vem falar a respeito das ocorrências de destaque a vidas na área da companhia nas últimas semanas felizmente tivemos um período de carnaval bastante tranquilo a polícia militar se empenhou ao máximo para oferecer à população um serviço de qualidade mantendo a tranquilidade e evitando ocorrências de grande vulto durante esse período de carnaval nós tivemos no dia 15 do 2 o registro de uma ocorrência de perturbação de sossego o cidadão deslocou até a sede da 24ª companhia de polícia militar independente e solicitou que a guarnição fosse até o local onde seu sossego estaria sendo perturbado sendo assim a guarnição deslocou até lá e constatou que de fato o som estava excedendo os limites e por que que eu trago essa ocorrência aqui como destaque para alertar a população que a perturbação de sossego ela continua sendo contravenção penal no rol dos crimes de menor potencial ofensivo e poderá dar prisão de 15 dias a 3 meses conforme descrito no artigo 42 da lei de contravenção penal então que o cidadão fique atento que pode ser a qualquer hora do dia não tem horário específico lembrando que a contravenção penal de perturbação de sossego ela continua sendo válida perturbar alguém o trabalho ou o sossego então que os cidadãos fiquem atentos a essa contravenção penal o cidadão de bem não venha ter o dissabor de passar pelo constrangimento de ser preso que foi o caso registrado no bairro UDR na rua Vanderlei Carvalho no dia 15 de fevereiro de 2024 a cidadã foi presa recebeu voz de prisão e assinou o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada no local mas não deixa de ser um constrangimento durante operação no bairro Laticínios a polícia militar avistou o indivíduo que ao perceber a presença da guarnição policial tentou esconder debaixo de um boné material em continuidade a polícia militar abordou o indivíduo e foi constatado que debaixo desse boné com ele havia 19 pedras de substância semelhante a craque o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da polícia civil para demais providências então é a polícia militar aí trabalhando durante o carnaval o pessoal estava aí curtindo e a polícia militar prestando um valoroso serviço à sociedade no dia 17 de fevereiro de 2024 na cidade de Serra dos Aimorés a guarnição apreendeu uma arma de fogo uma espingarda de fabricação artesanal o indivíduo ele entrou no banheiro da rodoviária e foi visto por populares portando essa arma de fogo logo em seguida ele saiu sem a arma deixando a arma no banheiro da rodoviária e a polícia militar foi acionada por populares que imediatamente deslocou até o banheiro da rodoviária e constatou que de fato a arma estava dentro do banheiro alocada em um local escondido então a polícia militar ela se empenhou na busca por esse cidadão que saiu provavelmente teria a intenção de voltar mas ao ver a movimentação da polícia militar não retornou ao local infelizmente o cidadão não foi encontrado mas a arma de fogo ela foi apreendida e trazida para a delegacia da polícia civil de Nanuque é menos uma arma de fogo nas mãos de quem não deveria 17 de fevereiro de 2024 na cidade de Nanuque foi recuperada uma motocicleta sendo que o cidadão ele ligou para a polícia militar através do 190 relatando que seu imóvel havia sido arrombado e invadido por um indivíduo que levou alguns pertences do imóvel dentre eles uma motocicleta e amarra de cor vermelha que posteriormente pelo trabalho da polícia militar que fez diligências e se empenhou a moto foi encontrada e devolvida ao seu proprietário a polícia militar trabalhou bastante nesse caso e tivemos sucesso em devolver o bem ao cidadão que ficou bastante feliz e agradecido pela polícia militar ter recuperado o seu bem então a polícia militar aí mais uma vez trabalhando em prova da sociedade no dia 18 de fevereiro de 2024 guarnição policial estava de serviço em patrulhamento a guarnição policial avistou dois indivíduos que tentaram evadir da guarnição porém a polícia militar está com motopatrulhamento e foi possível alcançar esses indivíduos onde foi constatado um indivíduo comandado de prisão em aberto e ao evadir da polícia militar o condutor da motocicleta ele realizou diversas manobras colocando em risco aí a vida de diversos populares e ele estava aí sem CNH então ele foi enquadrado no crime aí de dirigir causando perigo de dano então o indivíduo recebeu voz de prisão assinou o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado posteriormente porém o indivíduo o outro indivíduo que estava na garupa da moto ele estava comandado de prisão em aberto e recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da polícia civil de Nanuc polícia militar 248 anos compromisso com a segurança muito obrigado então a sargento a glene pelas informações passadas aí aos nossos telespectadores confira agora a previsão do tempo para Nanuc e toda a região a previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia período de céu nublado com chuva a qualquer hora em Nanuc mínima de 24 máxima de 31 graus em Carlos Chagas mínima de 23 máxima de 31 em Serra do Zaimorés mínima de 19 máxima de 27 graus seguimos com o Jornal do Vale uma idosa gente teve a casa invadida e destruída por criminosos em Teoflotone o repórter Alves Passos traz os detalhes portas paredes e móveis destruídos toda a casa foi revirada pelos criminosos no interior da residência estava uma idosa de 73 anos sozinha até o banheiro foi alvo dos indivíduos que destruíram o vaso e a pia a casa fica na rua Suécia no bairro Felicidade na zona norte de Teoflotone na realidade recebemos a residência destruição tanto de utensílios domésticos como da própria parede do estabelecimento residencial a polícia ainda tenta descobrir o que teria motivado o ataque dos criminosos à residência estamos agora com o nosso oficial coordenador de policiamento entrevistando essa senhora após aí ter ocorrido um tempo para que ela se restabelecesse desse ato de violência contra a pessoa dela e contra a residência que ela reside para que ela possa tentar nos dar informações depois de terem promovido toda essa quebradeira os bandidos segundo a polícia ainda agrediram a proprietária da casa arrastaram a idosa e a jogaram no meio da rua ela inclusive precisou ser atendida por uma equipe do SAMU ela alega que foi agredida com tapas e socos foi levada para o hospital já foi medicada e se encontra agora em residência de familiares a polícia intensificou as operações na área segundo o major Branche subcomandante do 19º Batalhão é importante que ainda anonimamente a comunidade possa ajudar a identificar os autores um ato de covardia contra essa pessoa temos certeza que a comunidade vai nos ajudar a identificar esses autores vai contribuir através do 181 as pessoas não precisam se identificar a informação chegando para nós nós iremos checá-las e identificando as pessoas nós iremos prender como já fizemos em outras situações semelhantes a essa aqui na nossa cidade o que tem que ficar claro para nós é que uma pessoa como essa que sofre essa violência reside sozinha vulnerável nós iremos não só patrulhar o ambiente mas nós vamos fazer contato com os demais órgãos como por exemplo Ministério Público Defensoria Pública entendendo que essa pessoa ela pode ser colocada em programas de proteção à vítima e testemunha inclusive fazendo contato também com a Prefeitura Local numa situação de defesa dessa pessoa para tentar ela incluir em algum em algum programa social que possa nos ajudar a restabelecer a condição de moradia dela Elvis muito obrigado pelas informações o Jornal do Vale de hoje fica por aqui muito obrigado a todos pela audiência pela companhia tem uma excelente semana que acaba de se iniciar e até a próxima edição e até a próxima Legenda Adriana Zanotto